Bom dia, viajantes! Olha onde eu tô. Não, sério, olha onde eu tô, olha onde eu tô, olha onde eu tô, olha onde eu tô. Eu tô em Holanda e eu tô na Disney! Tá muito cedo, por isso que minha voz tá desse jeito. E a gente acabou de levantar e eu tô indo tomar o café da manhã pra pegar o ônibus aqui mesmo do complexo da Disney pra ir para os parques. Aí você me pergunta, por que você ficou no hotel da Disney, Nilson? Porque simplesmente eu tinha apenas um dia pra conseguir aproveitar os parques. E aí o que eu fiz? Eu entrei lá no ingresso magicblue.com.br, comprei meu ingresso, peguei o meu hotel e tô aqui e vou da forma mais rápida, tranquila e fácil pro parque como eu tô indo agora. Porque eu vou tomar café aqui no hotel, já pego o ônibus, desço no parque e quando o parque fechar eu já volto pro hotel pra descansar porque amanhã a gente volta pra Miami. E hoje é dia de Hollywood Studios. Mais tarde eu vou encontrar a Aline e o Hélio do Malucas e Piradas lá no Hollywood Studios. A gente vai fazer aquela bagunça bacana e é claro que você vai junto comigo em todos estes momentos. Então se segura aí, pega a pipoca, fica bem confortável na cadeira porque hoje é dia de Disney, bebê! Então vem comigo. Partiu! Estou aqui na praça de alimentação do All Star Movies. Então como vocês podem ver aqui atrás de mim, estão todos os restaurantes que vocês podem. Então você passa, pega o seu prato como esse, pega a sua bebida e depois você passa aqui no caixa pra passar o seu cartão, pagar com o dinheiro ou passar a sua Magic Band caso você tenha linkado o seu cartão de custo com a Magic Band. Então assim, ali tem omeletes e coisas de batata. Nesse Roxy que tá aqui atrás são panquecas, rabanadas e sanduíches de queijo e presunto. No Grand ali atrás são as bebidas. No Lyric ali tem waffles. E no Majestic ali tem itens de padaria, doces e por aí vai. Então a seleção é bem grande, agora não tá incluído. Você tem que pagar por cada valor do que você consumir, a não ser que você tenha um dos planos do Disney Dining Plan. Não, 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 não. Não, 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 não. É como voltar pra casa toda vez que eu venho pra cá. São as minhas ruas, as minhas calçadas. É muito bacana estar por aqui. E é, é isso. Diga oi no Brasil. Olá, Brasil. É muito bacana e tem algumas coisas diferentes aqui no parque. Agora não tem mais o castelo, o chapéu do Mickey. É a primeira vez que eu tô vendo o parque sem o chapéu do Mickey. É estranho, de certa forma. Mas assim, é bonito com o teatro chinês ali atrás. Só que tem o palco do Frozen ali na frente. Então, não dá pra ver o chinês de todo. Eu vou ter que atravessar pra ver o teatro chinês. Agora tem um palco muito bonito, muito bem montado ali do Frozen. A gente vai daqui a pouco, que é onde vai ter show do Frozen durante o dia. E onde vai ter os fogos do Frozen às nove e meia da noite. E o parque tá muito Frozen. Toda a decoração tá Frozen. E Frozen invadiu definitivamente a Disney. Mas aqui no Hollywood Studios é especial essa questão do Frozen. O foco tá aqui. Ah, lembrando, claro, que essa vai ser a última vez que vamos visitar esse parque. Com o nome de Hollywood Studios. A D23, que é a feira dos parques Disney, está acontecendo nesse momento lá na Califórnia. Para anunciar a mudança do nome desse parque pra Hollywood Adventures. E essa mudança deve acontecer já no final do ano. Eu não devo voltar aqui até o final desse ano. Então, da próxima vez que eu vir no parque, ele já não vai mais se chamar Hollywood Studios. E sim, Hollywood Adventures. E agora eu vou entrar ali no The Magic of Disney Animation. Que eu não sei se ainda tá totalmente fechado. Pra tentar ver o Mickey e o Feiticeiro. Então, vamos lá tentar tirar uma foto com ele. Então, o Disney Art of Animation já está totalmente fechado. Só que eu achei que você ainda poderia tirar as fotos com os personagens. que ficavam atrás. Mas não, não pode. O Mickey e o Feiticeiro foi movido para o Backlot Tour. Que fica no final do parque. Depois da Streets of America. E os outros personagens como o Baymax e o Hero do Big Hero 6. Saíram e não podem mais ser encontrados dentro do parque. Eu acabei de falar com os funcionários de lá. A única coisa da parte de lá do Animation Gallery que ainda tá funcionando. É a lojinha. Então, aqueles produtos muito bacanas. São um pouquinho caros, mas são produtos exclusivos. De desenho animado e por aí vai. Ainda estão lá para ser comprados. Mas não tem mais nenhuma atração vinculada a isso. E aqui tá uma das atrações que vai sair do parque. Tem uma petição online acontecendo para que isso não aconteça. Que é o One Man's Dreams. Que é uma homenagem ao Walt Disney. Sobre a criação do Mickey e por aí vai. Essa atração está relacionada para sair do parque. Mas tá rolando aí um boato que talvez consigam mantê-lo. Então, vamos ver. Vamos ver. Mas agora a gente vai para a parte da Pixar, Streets of America e depois para o Backlog Tour. Tchau. 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 E aí, gente. Esse é o pateta Darth Vader com o sabre de luz. Dá para ser mais incrível do que isso. É a combinação perfeita de tudo, sem imaginar. Deixa eu ver quanto é que ele custa. 30 dólares salgadinho, mas é um pateta Darth Vader com sabra de luz uma coisa que eu esqueci de mostrar na última vez que eu vim aqui no Hollywood Studios foi o Querida Encolir as Crianças o Querida Encolir as Crianças é um grande playground pra crianças pequenas, obviamente mas nós somos crianças grandes e a gente vai entrar do mesmo jeito, que é o set do filme Querida Encolir as Crianças pra que as crianças possam brincar e se divertir de uma forma um pouquinho maior do que a natural vem comigo dá pra entrar em todos esses buraquinhos aqui dá pra subir nessas escadas isso aqui são grandes corregadores as crianças se acabam aqui quem tem criança pequena até 4, 5 anos até não, até mais vamos botar mais aqui até 8, 9 anos dá pra se acabar de se divertir aqui e tem alguma coisa jogando água aqui e caindo ali e acabou de molhar as crianças ali eu vou sair porque eu não quero ser molhado nessa área tô aqui na Streets of America que vocês escutam muito falar aqui no canal ali atrás é o Light Moderns in Action do lado ali eu queria encolher as crianças que eu acabei de mostrar pra vocês e vocês lembram daquela dica que eu dei que muito pouca gente diz sobre o vídeo de coisas que ninguém sabe que ninguém lembra sobre a Disney que é o guarda-chuva do Cantando na Chuva vocês lembram muito bem disso, né? pois bem, olha aqui uma pessoa esperando pra tirar foto com o guarda-chuva do Cantando na Chuva aqui tá vendo? ou seja, muitíssimo pouca gente se lembra desse guarda-chuva e eu vou entrar aqui pra vocês darem uma olhada e aí quando você pisa aqui ele começa a chover aqui viu só? olha aí, a dica que eu dei pra vocês aqui acontecendo ao vivo pra próxima vez que vocês vierem aqui na Streets of America do Hollywood Studios quem acompanha o blog já ouviu falar do The Osborn Family Spectacle of Dancing Lights que acontece aqui na época de Natal e vai começar em novembro e pra quem tá ansioso por esse show olha só já começou a instalação das luzes são mais de 2 milhões de luzes demoram um bom tempo pra instalar então tem umas partes que não estão instaladas como a gente pode ver ali no final e outras partes que já estão como aqui, por exemplo aqui é a mesma coisa a fachada do prédio já tá instalada mas as outras partes ainda não instalaram ou seja, já está acontecendo trabalho e no começo de novembro começa o The Osborn Family Spectacle of Dancing Lights e não paga nada adicional para entrar já tá incluso na entrada do parque então fica ligado aí que pra quem vem no final do ano é a melhor opção tá um calor gigantesco aqui na Flórida e eu vou comprar agora obviamente o sorvetinho tem o Mickey Ice Cream Bar que é o clássico e tem o Mickey Ice Cream Sandwich que é outro clássico que são esses dois aqui esse tem biscoito por fora e sorvete por dentro e esse é só chocolate por fora e sorvete por dentro e eu vou pedir um agora é muito bom agora 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 com esse sorveto eu tô pronto pra pegar esse sol e aí O que você pode dispensar com os leitores, eu venho com uma oferta para uma jornada ainda mais maior. Estudem, come mais perto e escutem-me. Tenha uma olhada. Não mais perto do que não. Ou só ficar em mal. Para ser um Jedi... Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Acabamos de sair do Star Tours. Cara, tá muito legal, tá muito legal, tá completamente reformulado. Ele adorou a câmera. E aqui é a lojinha do Star Wars, que tem no final do brinquedo. Como você pode ver, tem tudo que você imaginar de coisas de Star Wars. E a gente vai descer para dar uma olhada lá agora. Mas assim, o brinquedo foi reformado há cerca de dois anos atrás. E quando eu vim em novembro, eu acabei não vindo aqui, porque a gente teve um problema no dia do Hollywood Studios. E não conseguiu ir em todos os brinquedos. Então o primeiro que eu vim foi logo o Star Tours, porque eu queria ver. Os efeitos estão renovados. O 3D tá sensacional e mudou um pouquinho a história. É imperdível, assim. Marca o Fast Pass. A fio tava de 50 minutos do lado de fora. E eu entrei em 6, 7 minutos. Muito, muito, muito rápido. Olha que fofura isso aqui. Não, sério. Olha pra isso. Isso é um livrinho que fez muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Pro dia dos pais, mostrando o Darth Vader como pai do Luke Skywalker. É muito legal. E aqui ele tá... 15 dólares. As roupas de bebê... Estão por 20 dólares. É muito legal. Olha pra isso. Olha o Yoda. Tem muita coisa bacana pra se comprar aqui na loja de Star Wars. E a câmera descarregou. Eu não consegui filmar pra vocês quando eu tava lá no brinquedo. E só dei uma carguinha nela rapidinho pra conseguir filmar assim que saísse. Só que agora eu vou botar ela no carregador de novo. Porque daqui a pouco a gente vai pra outros brinquedos. E eu quero filmar o máximo possível pra você. E a gente vai almoçar no Sci-Fi Dinner. Que é um dos restaurantes que eu mais recomendo. Aqui do Hollywood Studios. E eu consegui fazer uma reserva pra ele. E vocês viram no vídeo de reserva de restaurantes que já foi ao ar. Se você ainda não viu, dá uma procurada aqui no canal. Então eu vou dar uma carguinha na câmera pra gente voltar depois direto lá do Sci-Fi. Ou dos outros brinquedos que a gente vai continuar o dia aqui no Hollywood Studios. O que a gente vai fazer aqui? Quero ir muito fora. Fica olhando. Com medo mesmo. Não, 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 não. Nossa, tô gelado aqui. Atenção, atenção, pera. E vai dar um esticado aí. Olha só. Segura. Um. Dois. Três. Vai. Fala galera. Tamo aqui na Rock'n'Roller Coaster. Tamo na Rock'n'Roller Coaster featuring a Aerosmith. Já tamo aqui no finalzinho da fila. É aqui que você pega a limusine que vai te levar pro show do Aerosmith junto com a banda. E pegar os passes do backstage. Então, tá meio escuro. Eu sei, mas a gente vai entrar aqui nesses carros agora. E eu vou levar vocês junto comigo. Então partiu. Tô aqui já na hora de entrar na Rock'n'Roller Coaster. Coração amigo. A adrenalina é muito boa essa montanha-russa. É uma das minhas favoritas por aqui. Porque ela é no escuro. Ela tem os efeitos 3D. E ela é super gostosa. E olha o nosso carrinho chegando aí. Agora é a hora, jovens. Mas você vai junto comigo. Bora, bora nessa. Vai! Eu não sei se saiu alguma coisa. Ai! Uou! Eu não sei se saiu alguma coisa da câmera. Mas é muito foda essa montanha-russa. Quem aí? O que você achou? Eu tô aqui! Passando o carro! É muito bom! Pega a foto, Ney. Na pulseira. Você tem um barcado novo esse negócio? A gente não pegou o Fastpass, não. Cadê o nosso? Aqui, ó. Bota na sua. Bota na sua. Quando você sai, tem a foto aqui. E aí você coloca na sua Magic Band. Vai! Quando ela fica verde, automaticamente a Magic Band já tá gravada com a sua foto. Você pode depois entrar no site da Disney e comprar. Eu não sei o que é. É muito bom! Eu não sei. É isso que eu não sei. Eu não sei. É muito bom. Esse é o meu! É muito bom! Eu não sei. É muito bom! Essa é a foto! É muito bom! Essa é a lotação que vocês estão vendo Que dia é hoje? 14 de agosto Ou seja, é meio de agosto E ainda está absurdamente lotado o parque A Rock and Roller Conce estava com 90 minutos de fila A Tower está com 60 minutos E o Toy Story Midway Mania de manhã estava já com 90 minutos de fila Ou seja, sempre muito lotado Mesmo depois de julho Agora imagine isso aqui Multiplicado por 3, 4, 5 vezes É a Disney em julho Então é o que eu sempre digo Eu sei que muita gente só pode vir para a Disney nesse período A maioria das pessoas que falam lá no canal sobre período É sempre em julho, janeiro Mas é assim Venha sabendo que vai ser assim Muita gente, muita gente por todos os lados Fica tudo com muita fila Fica complicado para fazer qualquer coisa Não vou para a Disney porque só tenho esse período Vem do mesmo jeito Porque vai ser incrível do mesmo jeito Você só precisa de um pouquinho mais de paciência Para conseguir aproveitar o parque da melhor forma possível E agora a gente vai almoçar Eu tenho reserva do Sci-Fi Dinner E eu vou levar você junto comigo Então partiu! É essa? É incrível! Olha a nossa mesa E fica passando um filminho ali no fundo Esse restaurante é muito legal No estilo de um drive-in americano dos anos 20, dos anos 30 E como vocês podem ver São centenas de carros Que podem ser mesas para até 6 pessoas Se você chega aqui sem uma reserva Você vai ficar numa mesa que não é essa dos carros Que ficam lá no fundo E o que é bacana aqui O design é sensacional É como se fosse um céu de estrelas que ficam reluzindo Porque afinal você está de noite no drive-in E lá da frente fica o cinema que você está assistindo É muito bacana Agora eu vou falar um pouquinho sobre o menu Essas bebidas aqui O The Meteor e o Arial Lightning My Cream Punch São sucos ou refrigerantes Que vêm num copo Com um bonequinho do Buzz Ou da Ariel Que brilham no escuro Milkshakes normal Depois ele tem vários aperitivos Que são entre 8, 7 e 10,99 Como Chicken Wings Que são as asinhas de frango Enfim, aperitivos Para começar a refeição E depois você tem aqui no Entraise Você tem os pratos principais Que vão desde os mais caros Que como por exemplo New York Strip Steak Que custa 32 dólares E é um pedaço de carne Com batatas e vegetais Até sanduíches Então tem sanduíches de 13,99 de peito de peru Para quem quer ser um pouco mais saudável Tem costelinhas por 23,99 Tem sanduíches por 18,99 E do outro lado Você tem as bebidas alcoólicas Então você tem cervejas draft Que são cervejas especiais São cervejas tiradas do barril E tem vários tipos de cervejas premium diferentes Você tem cerveja de trigo Você tem cerveja IPA Você tem cerveja Ale Para quem gosta de cerveja maravilhoso Você tem cervejas de garrafa Você tem cerveja Aqui são coquetéis Então você tem coquetéis De diferentes sucos e por aí vai E aqui você tem vinho branco Vinho vermelho e sangria São muitas opções Para você comer Mas o bacana daqui mesmo É o ambiente É o local que você está Que é muito gostoso Tem ar-condicionado Tem Wi-Fi funcionando Tem banheiro Aqui do lado E você ainda fica sempre com essa tela gigantesca na sua frente Vendo o filme E o céu de estrelas aqui A nos observar É muito show de bola E assim que chegar os pratos Eu volto para mostrar para vocês Galera acabou de chegar nossos pratos Como aqui é bem escuro Eu joguei um flash aqui do celular Eu pedi essa costela aqui ao molho barbecue Que veio com um molho Uma salada de repolho E feijão que está ali do outro lado O meu irmão pediu ali Um sanduíche de porco Como é que é o nome? Desfiado E batata frita Está gigantesco o negócio Vamos para a mesa da frente A Rosana pediu um sanduíche de peito de peru Com bacon e salada E a Rosângela Meu Deus Uma salada gigantesca De salmão O que é aquilo lá no fundo? Salmão Mais salmão? É Mais salmão e pão E ali ainda tem uma salada de pepino ali do lado Então assim É muito bem servido mesmo As coisas são gigantescas A minha costela aqui É uma costela inteira Está com molho delicioso E agora vocês me desculpem Mas eu vou curtir aqui o clima do sci-fi Vou curtir esse filminho que está passando aqui Da década de 30 E vou curtir a comida e a cerveja E se você ainda não me segue lá no Instagram E no Snapchat Está perdendo Porque você poderia estar vendo isso Em tempo real Então segue todas as redes sociais Que estão aparecendo aqui ao lado da tela Que vai por mim É sucesso Beleza? Agora bom apetite E até já já Eu vou curtir o nosso canal